Olá a todos vocês que assistem o ABTV todos os dias, hoje um dia especial. Estou aqui em Nova Jerusalém, nesse maior teatro ao ar livre do mundo, para conversar com a Larissa Maciel, atriz que interpreta a Maria na Paixão de Cristo. Maria, que não é a primeira vez que você interpreta, não é isso Larissa? Não, não é a primeira vez. Eu fui Maria em 2009, em São Paulo, na Paixão de Cristo, em Interlagos. Mas é muito diferente daqui, assim, nada se compara a esse lugar, a essa Paixão de Cristo. O que que tem de diferente? Muda no texto? Muda na atuação? O que que é? Ah, muda tudo. O texto é diferente, né? Esse texto foi escrito pra cá, especialmente pra cá. Meu filho subirá aos céus, como Elias, numa carruagem de fogo. Mas o que tem de mais incrível aqui é esse lugar, que é maravilhoso, é um lugar abençoado, realmente. Que tem uma energia incrível e é tudo muito real, a gente se sente transportado pra uma outra época mesmo. É, nos dias dos ensaios, assim, a gente tava ensaiando, aí a gente foi jantar, aí passaram pra gente, povo vestido de soldado, em fila, assim, correndo. Aí vieram outras pessoas, os apóstolos, com as roupas e falei, nossa, sem luz nenhuma, só a luz da lua. Eu falei, parece que eu tô realmente transportada pra época de Cristo, assim, é muito intenso. Pois é, eu lembro no começo, aqui, em outra entrevista que a gente teve, logo no início, no último ensaio, você disse que tava ansiosa com a expectativa desse público todo. Como é que tem sido aí a recepção do público ao seu espetáculo? É muito emocionante, é muito emocionante. As pessoas são muito carinhosas. E ter a possibilidade de fazer teatro pra tanta gente é uma oportunidade que eu acho que poucos atores têm. E que resgata uma coisa que tá muito distante da gente, que é um tipo de teatro que se pode fazer aqui. De gesto grande, de uma super expressividade que a gente não tem mais. Hoje em dia os teatros são pequenos, né, a interpretação é mais naturalista, a televisão é quase nada, é o mínimo possível. E aqui a gente pode se jogar, né, e, enfim, se derramar pra essas várias mil pessoas que têm isso. As formigas do teatro te deram paz? Gente, quando eu vi a primeira vez aqui falar com a Larissa, ela tava reclamando no primeiro dia de ensaio que as formigas estavam atacando bastante. Eu fui atacada no ensaio, mas graças a Deus foi só no ensaio, depois elas nunca mais apareceram. Agora aqui, essa experiência do teatro, você, a sua carreira, ela é mais de teatro do que de televisão mesmo? Eu tenho mais tempo de carreira de teatro profissional. Eu entrei na faculdade em 96. Então, assim, a minha carreira na televisão começou na RBS TV, que é afiliada à TV Globo lá no Rio Grande do Sul, por volta de 2001, mais ou menos. E na televisão, na TV Globo, foi a partir de 2008, com a estreia da minissérie em 2009. Pois é, a Maísa da minissérie foi um sucesso geral, aquilo ali foi um marco na sua carreira? Ah, com certeza. Maísa é um personagem que eu tive o grande prazer e a grande sorte de interpretar. Eu acho que os atores torcem para ser abençoados com um personagem que marque as pessoas, né? Que, assim, que deixe lembrança em todo mundo. Ninguém esquece. Só teve nove episódios. É uma minissérie curta e ninguém esquece. Eu fico muito feliz com esse reconhecimento. Pois é, agora na TV, que é uma carreira sua também que está seguindo, é um pouco diferente dessa coisa toda. Voltando ao público aqui, você já tinha se apresentado antes para um público tão grande, assim, ao vivo, cara a cara com ele? Não, o teatro maior que eu me apresentei, eu acho que foi para 1.800 pessoas. E naquela Paixão de Cristo, em São Paulo, eu acho que tiveram, eu não me lembro, mas, assim, eu acho que eram mais ou menos 3.000 pessoas, eu acho, eu não tenho certeza. Aqui é impressionante, porque a gente olha, assim, é um mar de gente, até perder de vista. E quando eu entro em cena, tem aquele murmurinho, né? Olha ela, não sei o quê, não sei o quê. Mas vai diminuindo, diminuindo, daqui a pouco fica um silêncio, sabe? Um silêncio absoluto e todo mundo concentrado na cena. E aí, é uma cena, as minhas cenas, como Maria, são cenas bem emocionantes. E aí eu percebo as pessoas se emocionando, escuto as pessoas soluçando, porque estão emocionadas. Eu acabo me emocionando muito também. E dessa grandeza toda, dessa experiência aí, que você já disse que é única para a sua vida, a gente tem alguns dias de apresentação ainda. O que você vai levar de Nova Jerusalém, de Pernambuco, quando terminar tudo isso? Ai, gente, eu vou levar tanta coisa. Esse lugar aqui é transformador. Não tem como você passar em colume por isso aqui. Não tem como passar por isso aqui sem refletir na sua vida, pensar as coisas que você tem feito bem, as coisas que você quer melhorar. E não tem como também não mentalizar coisas boas para o mundo todo, assim. Tá aí, bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com essa gaúcha que ganhou Pernambuco, Larissa Maciel. Muito obrigado. Obrigada. Sucesso na sua vida depois aqui dessa fase. E que tenha ótimas apresentações aqui em Nova Jerusalém. Obrigada. Beijo, gente. A Deus nada é impossível. Ele que pode modificar o curso do universo.